A gente está prefeitura aqui fazendo a sua parte aqui, depois desse inverno rigoroso Pode ver aqui as imagens, o chão ainda está bastante molhado né E aí fica essa meladeira aqui ó Logo aqui é uma área de muitos minadores Tem essa rua que vai para o morro ali da TV, da antiga TV E aí você vê que o maquinário né, retinho aqui Tá vendo aqui para poder espalhar a pissarra A gente vai fazer essas imagens Tá muito bom aqui o chão Muito bom aqui, aqui no meu centro de vírus, ali no próximo E a rua, a menina também Sobretura aí, a mão de obra aí do profissional As imagens incríveis né, rapaz? Tem que puxar aí a pissar para fazer uma bala por lá de lá Para que a água quando descer, escorrer e não mais abrir aqui Pelo meio dele ficando a rua pública É a Prefeitura Monfa de Tibiras, trabalhando na reputação de várias ruas Que tem pissarras aqui em Tibiras, devido aí esse inverno rigoroso Logo do Silvio Ramon, a cura vira para você